Bom, pessoal, então, foi um caso de reação anaflática, anaflaxia, que é uma reação grave, com risco potencial, desfecho até um limite. E, basicamente, eu vou falar aqui sobre o NEP6, assim como eu falei já muito sobre o NEP4, que é via aérea, algumas vezes sobre o NEP5, que é sobre memória intraoperatória. O NEP6 foi uma auditoria do Reino Unido, o Serviço Público de Saúde do Reino Unido, sobre reação alérgica, no caso, anaflaxia. E aí, assim, é interessante porque, apesar de a gente viver um radar diferente do que é do Reino Unido, ele é um estudo em vida real, o que está acontecendo na prática nos hospitais, como é que é feito e como é que eles podem melhorar. Bom, antes de mais nada, eles avaliaram a reação de hipersensibilidade, que é uma reação hipersensibilidade a determinadas substâncias, que dão uma resposta exacerbada e inflamatória. Então, a resposta é estímulo definido, normalmente, tolerável, frequentemente alérgico, relacionada à IGE, mas pode ser anaflaxia não alérgica também. E a anaflaxia, por definição, é uma reação de hipersensibilidade igual a 3, 4 ou 5. Na verdade, quando a gente fala que é na graduação, a gente não está falando de anaflaxia, a gente está falando de reação alérgica, anaflaxia, etc. A anaflaxia entra nessas três graduações, 3, 4 e 5. Existem algumas graduações, essa usada no NEP6 foi uma otimizada por eles, tem algumas parecidas, ele inclui uma quinta classificação, que é o óbito, certo? E ele define da seguinte forma, reação grave de hipersensibilidade generalizada ao sistema com ameaça à vida. Inicialmente, eles começaram a incluir as reações de hipersensibilidade grau 1 ou 2, mas eles viram que ia ter muita entrada de paciente no estudo, e acabaram que eles podiam perder a chance de pôr informações mais importantes. Eles excluíram a hipersensibilidade grau 1 e 2. Bom, essa é a definição. Grau 1, racha, eritema e edema, foi excluído do NEP6. Grau 2, hipotensão leve, muito bem resolvida com as pessoas que a gente está acostumado a usar, da laminol, da topifedrina. Dope espasmo não grave. E aí, grau 3, hipotensão grave e inesperada, ou seja, é uma hipotensão mais importante que você está esperando depois que você fez um bloqueio, depois que você fez uma indução e anestesia geral. Certo? Bronquospasmo grave. E edemas que podem comprometer a via aérea. O grau 4, inicialmente, quando eles pegaram os primeiros caras, eles viram que estavam tendo um retardo muito grande no início de manobras de reanimação, com pressões torácicas. E aí eles mudaram o grau 4. Eles incluíram pressões históricas abaixo de 50 mmHg. Isso é uma informação importante. Eu não sei se está no lognéico ou se está no lognéico da devida valorização. O que acontece? Por que 50? Eu vou contar um caso para vocês saindo um pouquinho da alergia. Eu estava na hemodinâmica, o paciente estava na hemodinâmica com catederismo, era um infarto agudo, quando estavam correndo na sala de hemodinâmica, o paciente estava com a pressão invasiva da punição femoral, que eles falam. E estava entubado e a capnografia começou a cair. A capnografia começou a cair, eu sei que chegou a 12, 13. Eu falei, o paciente está parado, vamos reanimar. Afasta o tubo de radiação lá, para a gente reanimar o paciente. Aí o cardiologista disse, não, está tendo curva de pressão. Certo? Bom, o que esses autores falaram, eles tiraram a dúvida em outro aspecto. É que curva de pressão invasiva de até 50 mmHg, eles não dão perfusão nenhuma em lugar nenhum. Então, você tem que reanimar. Além disso, e isso é um dado que eu também não sabia, que as pressões não invasivas e imponeções graves podem superestimar o valor. Então, são dois dados importantes. Eu achava que isso não acontecia. Eu pensava que era ao contrário, que ele não conseguia medir. Mas eles podem superestimar o valor. Se eu estou com a não invasiva. Por isso, eu estou com a invasiva, pressão de 50. E aí o que acontece? O cardiologista não queria deixar, vai virar o paciente. E eu venho na capnografia de 13. Se eu ficar com a invasiva de 13, não tem débito, cara. Você sabe muito bem disso. Então, assim, essa consciência foi bem interessante. Então, se não reacionar para a gente, quanto é em outro contexto, a pressão invasiva está sistólica. Está menor do que 50 mil de mercúrio. Ou a sua pressão não invasiva também está menor. Você tem que começar a reunião. No caso que eu tive de reacionar plástico, eu lembro demais, foi 53 por 37 a pressão. Só que se resolveu logo. Mas, assim, eu até poderia ter começado a fazer compressões torácicas. Não precisou. Bom, então, eles fazem... Vocês têm que entender esses trabalhos, porque eles são bem interessantes e valem a leitura. Quando eles fazem a pesquisa auditória, eles têm o numerador das frações. Ou seja, quantas razões na branca tiveram, quais as medicações e tal. Mas eles não têm o denominador. Vou dividir esse tanto por quanto. Então, eles tinham que fazer uma pesquisa epidemiológica. E aí, juntando todas as pessoas que participaram, eram mais de 3 milhões de anestesias por ano. Em 342 hospitais. E os registros registrados por um ano. Foram 266 casos. Seu número de 199 no registro completo. E a partir desse registro, eles faziam uma abordagem multidisciplinar. Em que anestesistas, os alergologistas, imunologistas e os pacientes, no caso assim, até os inologistas, né? Eles participaram cegados, né? Blindar. Eles eram cegados, entre aspas, para o paciente, para o serviço, onde esse caso tinha acontecido. Os e-mails não eram identificados. Tinha todo um processo interessante. E os pacientes também participaram do trabalho falando da experiência deles de passar por uma reação, por uma anaflaxia. Então, foram 266 casos, com 40 paradas de carga respiratórias, 10 outros. E a incidência foi de 1 para 10 mil. Ele fala, esse autor, que, em teoria, uma pessoa que trabalha normalmente no Reino Unido, no serviço de saúde pública do Reino Unido, teria uma reação a cada sete anos. É interessante. Mas aí, eu achei que no Brasil a gente acaba trabalhando bem mais. E a distribuição foi isso que o Vitor falou. Principalmente antibiótico, principalmente até coclamina. Mas lembrem-se que esses valores de 47%, de 3%, eles fazem os 100%. Isso quer dizer que eles foram os mais frequentes. Mas não, obviamente, assim, tem a coincidência. Eles têm uma coincidência. Mas o que eu quero dizer é porque usa-se muito mais antibiótico do que o locador neuromuscular. Então, é provável que, se for igual à incidência, tenham mais reações ao antibiótico, que é mais usado. Só para deixar isso claro. Vocês têm que entender esses números. E, por surpresa, inclusive, está na capa, lá do... Aqui, ó. A tecoplamina, né? Bem na frente da capa, porque foi uma surpresa para eles. A tecoplamina é como um agente mais comum e uma razão na afilática, visto que a tecoplamina, lá no Rio Nivo, é usada como substituto dos beta-lactânicos em pacientes que têm alergia, histórico de alergia, aquele passamento que ele teve quando tinha 5 anos de idade de uma premissilina, aí ele usava tecoplamina. Tá bom? Então, esse é um dado interessante. E as manifestações clínicas? Bom, eu acho que talvez de tudo isso, o dado mais interessante das manifestações é o que foi a hipotensão. Que abriu o quadro em 50 e metade dos casos e esteve presente em 100% dos casos. O bronx-pásico esteve presente em 50% dos casos. Um dos casos de carimbo facial incomum com o primeiro elemento de frustração, mas comum, assim, passou a ser, se apresentava mais frequente quando o paciente era enigmado e muito frequentemente, quer dizer, muito frequentemente não, desculpa, existiram casos em que tinham infestões apenas cardiovasculares ou apenas respiratórias. Isso quer dizer que, às vezes, alguma hipoteção explicada pode ser uma anaflexia. Bom, continuem, então, as características clínicas. Redução ou ausência do traçado de capnografia em 30%, e aí eu achei interessante, que é uma falha, eu achei no estudo, eles não avaliaram a capnografia de uma maneira mais objetiva. Eles avaliam muito a questão da pressão, a questão dos 50 minutos de mercurio, mas eles não sintam nada da capnografia no sentido de ser alguma alfa, de ser algum parâmetro que ele avalie para começar a recuperação de torácica, que é um dado que eu achei que poderia ter sido usado, talvez por causa da possibilidade de bronquispasmo, não sei, bom, ele fala também que um SPO2 e baixo, suficiente para não registrar, eram características de reações graves, e essa outra parte interessante também, que 83% dos caras de reações da anaflexia se apresentaram dentro de 10 minutos, mas alguns agentes, principalmente símbolos utilizados via oral, podem apresentar reações mais tardias, assim como as substâncias que foram usadas como clorexidina, tópicas, o próprio lápis. Então, o ideal é que se investigue todas as substâncias que entraram em contato com esse paciente nas últimas duas horas antes da reação. É isso que eu perguntei na hora que eu vi. Isso a gente tem que ter muito claro. Às vezes, nesse caso que eu tive reação ao sugar-madex, para mim foi muito claro que fosse o sugar-madex, mas eu deveria ter solicitado os testes de todas as medicações que foram feitas nas últimas duas horas. Você está falando de recrudescência ou de reação tardia? O Fernando está perguntando sobre a recrudescência. Eles não viram nenhum caso de recrudescência significativamente significativo. Em todos os 266 casos avaliados. O que me deixa tranquilo em relação ao manejo. Não quer dizer que não precisa mandar para a terapia de 5. sendo menos 3 quartos foi mandado para a terapia intensiva. A gente tem uma classificação diferente de terapia intensiva. Eu tentei entender. Tem as classes 1, 2, 3. 3 é a terapia intensiva. Eles mandaram 3 quartos. Tá bom? Aí, só detalhes. O atracurio foi muito comum a hipotensão. O sucilio foi mais comum o bronquospasmo. Em relação aos antibióticos, o mais comum foi uma hipotensão rápida. E as patentes de cloroxina foram uma hipotensão mais lentas, mais demoradas para conseguir. E aí, eu entro o manejo observado que eu falei também para vocês na hora da discussão. Houve baixa aderência à guidelines. Apesar disso, eles consideraram que a maioria dos manejos foi bom ou entre bom e ruim. Eram 3 opções. Era bom, entre bom e ruim e ruim. E a maioria foi bom e ruim, entre bom e ruim. Recitação e reconhecimento em todos os casos. todos os casos de anafláxia foram reconhecidos assim. É difícil você falar isso aí, porque se você considerar que só foram encaminhados casos em que foi diagnosticado esse dado não tem muita importância. entendido por que eles botam essas coisas. Houve um atraso no início de compressão de torácica. Aí, eu vou ter uma história de 50 milímetros de mercúrio. Eles começaram colocando só a parada cardia respiratória e esse atraso foi justamente por isso. Porque alguns anestesistas que não começaram compressão de torácica quando a pressão sistórica caiu abaixo de 50 era considerado atraso nas compressões torácicas. Dois tessas foram para a UTI, como eu tinha falado, eu tinha falado três, quatro, foram dois tessas. E, conforme você tinha perguntado, sem relato de recrudescência na UTI após a reação. Em relação ao manejo de vias aéreas, não é que a gente vai baixar a guarda em relação ao vias aéreas, mas esses dados me deixam relativamente tranquilos. Foi o manejo apropriado 98,8%. Em alguns casos eles tiveram que trocar dispositivo supraglótico por túnel, se tiver edema importante vai conseguir ventilar. Algumas vezes tiveram que entubar, mas em nenhum dos casos houve relato de dificuldade de manejo e intubação desses pacientes. Certo? O que ele fala? O painel é o painel de avaliação. Considerou que as preocupações com a possibilidade de edema de vias aéreas não deveriam ser impedimento ao tomar a decisão de retubar a traqueira. Eu não entendi muito dessa frase do ponto de vista da realidade de se você está com medo de edema você vai entubar o paciente para não piorar o edema. Mas assim, o que eu tiro dessa frase um pouco confusa é que em relação a estumação mais, de ficar tranquilo e tendo cautela obviamente de estubar o paciente. E teve só um caso de cirúrgica cirúrgica que o paciente apresentou edema laringe e o estridor mas esse caso especificamente os dados não foram bem descritos nesse caso. E aí ele fala em fatores de risco de desfecho pior idade avançada obesidade com morbidade do ex-arterial coronariano e o de beta-bloqueador porque o de beta-bloqueador diminui a resposta a catecolamina no caso adrenano que você vai fazer e aí ele abre que seja feito no carvão certo? No miligramo midodiega que já tem a prescrição para hipotensão e asma são fatores que riscam para desfecho pior caso de óbito e aí é interessante a gente vai citar o segundo caso que eu tive de reação tá bom? A maioria foi a ESP paciente que faz choque 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 de cirúrgica e eles param normalmente em prática de AESP o que é o normal então 34 casos de AESP 4 casos de FVTV e 2 de assistoria foram registrados o segundo caso de alergia que eu tive era uma cirurgia super rápida coincidentemente também era um cálculo mas era um cálculo distal em que eu devo ter feito um bloqueio com uma dose muito baixa de anestésico 6 miligramas sei lá de hipotanina com 30 mil e temporalmente foi relacionada ao CF triaxone essa paciente ela foi um pouquinho diferente foi bem estranho o caso dela ela ao invés de ela evoluir logo abrir o quadro com hipotensão mais importante ela fez um ataque supra mais de 150 de frequência certo? e depois evolui com hipotensão aí eu pensei que ela tinha feito uma rentemia mesmo e tal baixo débito fez a pressão aí isso aí como ela fez muita hipotensão mesmo aí eu fiz o beta bloqueador porque eu estava pensando em notar que a rentemia mesmo era um paciente jovem sem nenhuma comorbidade sem história nenhuma certo? e aí chegou o beta bloqueador fiz o beta bloqueador ela melhorou mas aí continua muito em potência não justificava um dose de 6 miligramas bacaninha um paciente jovem fazia hipotensão também consegui contar um pouco com a frequência dela ficou hipotensa hipotensa só respondeu a adrenalina nessa paciente ela correu a triptase o resultado foi esse eu vou lá na frente que eu pensava que tinha ajeitado isso aqui eu não eu não fiz a curva por motivos que a gente falou a questão de custo é porque o dado é em 1977 o limite é o livro fala 14 esse laboratório fala de 11 com bem aumentada eu não fiz o basal por questões de custo ela já tinha feito aí eu fiz tudo que tinha sido usado na anestesia e encaminhei pra ela pedi pra ela ir para a helicologista mas agora se foi infelizmente a gente não tem como não tem um serviço que a gente possa cobrar isso né do paciente ok bom então e aí é até uma dúvida que eu fiquei que eles também não citam nesse trabalho que nessa paciente da tacardia se houveram se houve casos se houve casos de FVTV e de tacardia todo ó FVTV precisa de tacardia todos precisam de tacardia tem que fazer adrenalina nessa paciente não sei tá bom eu não sei eu não sei se eu fiz adrenalina ou não mas é uma dúvida eu não sei eu não sei a resposta pra isso mas se eu faço adrenalina no paciente já tá com frequência alta de tacardia a chance de eu fazer uma tacardia e um FV eu acho que existe perguntas aí sobreviventes normalmente PCR no máximo de 8 minutos PCR maior do que 25 levaram a óbito hipóxi em comum como manifestação inicial houve necessidade de vasopressor após reanimação nos casos de reanimação e mais uma vez não houve relatos de edema de via aérea dificuldade de via aérea nos casos de anaflaxia com PCR uma tendência a ser tracurada de aérea eu vou falar um pouquinho de cada um bem rápido então o mais comum foi a tecoplamina e aí o que vale ao invés dos 48% 47% das reações é isso aqui a incidência 4 para 100 mil no caso da tecoplamina 16 para 100 mil e a moxilocarbonato metade da incidência esse denominador como eu falei realmente dos 100 mil é baseado naqueles 3 milhões de anestesia que a GQ foi feita no serviço tá bom a antibiótica geralmente primeira manifestação foi hipotensão todas de início menor do que 30 minutos e a administração minutos antes da indução pode facilitar a detecção porque normalmente a antibiótica tem um nome da indução isso pode dificultar o diagnóstico blocadores musculares foi um texto dos casos é a segunda agente causador e é engraçado que aqui no Brasil já se falava que a antibiótica era mais frequente blocadores musculares nos corredores é subsincronema mais comum geralmente bronquispasmo os outros agentes de blocadores musculares não despoares tiveram incidências parecidas um caso só de alergia ao sugamadex clorexidina é importante a gente saber que existe esses casos de reação a clorexidina para a gente poder investigar no pós-operatório para saber que existe e para saber ter suspeição sobre ela a gente suspeita em apenas um quarto dos casos em que era o causador seja ruim e início de suspeição sobre a clorexidina é bem baixo bronquispasmo freqüente geralmente é uma condição mais lenta e eles falam que os testes de inger eu não vou entrar muito no mérito dos testes alérgicos porque assim isso é um outro grupo que eu acho que eu precisaria de uma pessoa mais experiente e mais especial no assunto para falar sobre isso e aí eles falam categoricamente que deve-se testar clorexidina em todos os casos de anaflexia perioperatória azul patente o quarto agente mais comum incidência alta de 14,6 para 100 mil lembra que a a decopramina era de 16 16 a decopramina o aborçamento pro avonator quase 9 e o azul patente bem alto também apesar de ter sido só não lembro a porcentagem de 4% mas o fato é que aquela porcentagem lá é importante mas é mais importante é a incidência relativa à população que usou a medicação as principais apresentações é a hipotecção é a demolarígia e o de calicienose o retardo de apresentação foi frequente e ele fala que os testes de pele foram positivos em todos os casos e aí é a fisiologia do choque da anaflaxia você tem vasodatação aumenta a compacidência vascular com redução do enchimento ventricular além disso tem o aumento da permanidade capilar levando a angiandemia de sequestro de líquido levando também a maior redução da retorno do medoso além do edema poder comprometer a via elevar a hipótese o bronquospasmo por si só também além aí você tem redução do débito cardíaco choque e tem todas as outras repercussões bom recomendações esse é o quadro geral então o que você tem que fazer tem que ter na cabeça tudo isso medular adrenalina se tiver sem acesso você pode começar intramuscular intraóssio os guidelines de anaflaxia fora da anestesia eles todos falam intramuscular não falam nem na subcutânea porque eles não tem acesso porque eles não tem experiência eles não tem experiência com a medicação nós todos nós temos medicação vasoativa não é possível que a gente continue fazendo o subcutânea intramuscular isso é quando a gente pega no PS que tem monitorização no meio da rua que tem nos Estados Unidos a gente tem aquelas epipen que são as canetas de adenalina mas que você tenha a dose já pré-estabelecida que você só aperta ela já faz a aplicação mas no nosso caso o intravenoso a não ser que você não tenha acesso vasopressina nos casos de pertence na refratária e o ideal é que o vasopressina e o bucagum estejam disponíveis no máximo 10 minutos e é por isso que eu já vou adiantar aqui nos pacotes de bandejas de reação anafilática que a gente tem que ter pelo menos um direcionamento de onde encontrar essas medicações certo? cristaloide 20 ml por quilo se repetir se necessário bucagum principalmente em casos de pacientes usando beta-bloqueador você tem que começar mais precocemente porque o beta-bloqueador ele bloqueia os receptores beta e a catecolâmina não consegue aumentar o MP cíclico e o bucagum ele vai e passa o receptor beta corticoide a dose é variável mas vem de regra fala em 200 100 a 200 mg antitaminico não há o que se discutir não tem conclusão sobre benefício ou dano certo? e em relação ao sugamadex esse o nebcex ele não chegou a nenhuma conclusão inclusive em relação a situações de suspensão com o rocronio ele foi usado em torno de nove reações de anafilaxia em que se pensava que era o rocronio ele melhorou em alguma delas mas em alguma delas não era o rocronio e aí eles sugerem a possibilidade de ter algum efeito vasopressor por conta deles bom e aí a adrenalina é importante por quê? porque ela leva a veniposição aumenta o retorno venoso diminui a perdidade capilar aumenta a contratividade cardíaca e teto cardíaco atua contra faz bronco de datação atua contra o bronquispasmo faz remissão de agregação de mediadores pelos mastodos e basófilos e aí ele chama muita atenção que uma das suspeitas de retardo na infusão de adrenalina é alguns pacientes que tinham doença arterial coronariana eles são categóricos isso não é contraindicação que você pode fazer o que eu farei diferente num paciente que doença arterial coronariana talvez fosse fazer dose menor não fazer 100 inicialmente faria 5, 50 e ativilar melhor mas eu faria certo? lembrar que as médicações a adrenalina tem que estar monitorizado o paciente já falou sobre isso e a dose é de 50 a 100 microgramas infusão contínua se não resolver em 3 doses de bolos compreensão estorátrica já falei os motivos já expliquei tudo se preação arterial sistólica é menor do que 50 você vai fazer independente se é invasivo ou se é não invasivo e ele fala que eu disse que falar no começo que como o paciente está anestesiado no caso do guideline fora do centro fora da anestesia a gente tem como monitor a nível de consciência do paciente o anestesia a gente não tem que seja por uma anestesia ou que seja por uma sedação então se a gente perde esse parâmetro a gente tem que ter digamos assim mais indicar ser mais permissivo na indicação de compressões torácicas já falei da questão da invasiva e da não invasiva recomendações parar e não reanimar medicações nas últimas duas horas aí entra numa situação até de eu ter que anestesiar esse paciente novamente se tiver urgência e não posso esperar a avaliação da anagologista para coloides teve um caso de sinapsex que recusaram a volemia com coloides então a ideia é reparar os coloides remover com clorexidina aqui tem eu já vi aqui em Fortaleza catéteres centrais embebidos de clorexidina normalmente eles tem uma cor diferente com muitos mais azuis mas aqui no HGF eu nunca vi mas aí nesse ponto você tem que trocar o catéter e as amostras o mais cedo possível certo então otimizou ali o paciente fez adrenalina fez tudo óleo e sangue para poder mandar para o laboratório depois uma a duas horas e depois 24 horas depois para fazer o basal não começar as cirurgias não essenciais então se nesse caso que a cirurgia foi continuada eu acabei não perguntando esquecia muita coisa se eles iam continuar ou não com a cirurgia é questionável já que é uma cirurgia que poderia esperar com uma avaliação mas talvez por ter resolvido com apenas com poucas doses uma dose pequena de adenalina e ter compensado o paciente ele achou que deveria começar mas não tem uma resposta categórica a cautela diz que você deve esperar tributar se vir o máximo possível reação grave você tem que mandar para a UTI e encaminhar para o alergologista investigação o tempo que está começando a cair em 30 minutos até alguns falam de uma hora como o Luiz falou estou falando do Nebcex então você deve colher o mais precoce possível valor não se correlaciona com gravidade certo inclusive eles criaram um algoritmo e aí está embaixo de se não tiver passado dos 14 que é o católico usado no laboratório lá na Inglaterra você faça a curva esse aqui é aquele resultado que eu falei e aí só um quadrozinho resumindo então tudo reconhecimento da reação anafilática drogas de reanimação fluidos trabalho em equipe e aí é interessante eu já falei isso algumas vezes e se por acaso vocês não tiverem confiança que estão fazendo tudo vai na internet lá procura um galidade ver se está com todas as tabelas tem aquele Stanford e aquele Harvard desculpa galidade de algoritmos comunicar o paciente no pós-operatório eles batem muito nessa técnica explicar o paciente o que aconteceu com ele o risco tá bom amostra de sangue parar ou encurtar a cirurgia com pressões cardíacas se pressão menor do que 50 e manejo de vias aéreas é o cuidado imediato então pro alegologista vai a carta explicando tudo o que aconteceu como foi a reação as medicações das últimas duas horas a solicitar ativamente que seja avaliado o látex a clorexidina aí nesse caso o polio basal se não for colhido 24 horas após eles falam que nesse contexto de protocolação do NEP6 o próprio laboratório cobrava a terceira amostra nível de organização bem elevado consulta idealmente menos que 6 semanas a média do NEP6 foi 100 dias todo agente suspeito deve participar do teste e eles falam pra fazer todos os testes mais uma vez aqui eu não entendo alguns testes não sei quais são os níveis de sensibilidade da capacidade de cada um o ideal é o pessoal mais experiente esse aqui é o infográfico do NEP6 tá bom aí ele fala várias coisas que a gente repetiu esse desvio pra 10 mil os antibióticos foram mais frequentes se dá até foi o índio mais comum né é a proteção foi apresentada em todos os casos certo 15% dos pacientes tiveram que submeter a compressões cardíacas é situações em que estavam associadas a parada cardíaca expiratória óbito pacientes mais idosos e obesos tem companhia por 17 mil mais frequente é do que as outras causas de maneira geral 3 quartos foram pra UTI é houve um atraso na consulta com o alergologista eles recomendam 6 semanas a média foi maior do que 100 dias é e outros detalhes bom então recomendações que estão acabando é só mostrar alguns detalhes mas eles sugerem aí são algumas recomendações institucionais sugerem que as instituições devem ter protocolos de detecção de manejo de referenciamento após reação aqui a gente não tem devem existir caixinhas com kit o manejo de uma reação anafilática é pouca coisa cabe em uma caixinha pequena então é você ter seringas pré-pre-enchidas de adrenalina hidrocortisona ter o galilai dentro dessas caixinhas e saber instruções pra se conseguir o cargão e a vasopressina dentro de 10 minutos não vai atualmente ter algum da manhã a vasopressina nesses kits kit de investigação estudo de amostra as instruções e eu já falei da disponibilidade do cargão então tem os dois pacotes pacote de tratamento de investigação incluindo tudo isso que a gente falou e aí ele fala e até mostra como é que é eles fizeram a sugestão deles no Reino Unido que é você ter serigas pré-preenchidas de adrenalina uma admissão de 100 microgramas por NL hidrocortisonando duas serigas com 2 ampoules de 100 miligramas detalhes de como encontrar lucagon e vasopressina e algoritmos do manejo o pacote de investigação são os tubos ah ninguém perguntou tubo pra colher a triptase é o mesmo que a gente colhe eletrônicos amarelinho ou vermelho todos os hospitais que eu ando é amarelo ou vermelho tá bom e aí você vai colher naquelas momentos que eu falei anteriormente registrar todos os detalhes do evento explicar para o paciente assim que possível carta para o paciente e médico do mesmo eles falam pro médico geral né lá tem muita questão da saúde primária então normalmente ele encaminhou pro general pra avaliar o paciente também cirurgia de urgência se não se cirurgia de urgência novo plano de anestesia inclusive nessa caixa de investigação existe um planejamento de anestesia se vão fazer outra cirurgia bom isso aqui é a carta ao paciente depois vocês olham direitinho né fala tudo o que aconteceu com o paciente a carta pro médico generalista o GMP e eles incluem nesse planejamento nessa avaliação pós inclusive um plano de anestesia se o paciente precisar de cirurgia de urgência ele discorde eu vou falar tudo isso por último só mostrar os galinandais da Nova Zelândia e Austrália que eles tem galinandais falando tudo né pra você primeiro fazer o diagnóstico né de maneira adequada e rápida pedir ajuda né avaliar via aérea segurar via aérea oxigenação fluidos né reanimação adrenalina repetir bola se necessário ele fala as doses aqui é uma boa última resumida bem interessante se refratariedade você vai pedir ajuda novamente remover já era pra ter removido os gatilhos acho que é o que ele fala aqui né se proteção resistente você vai com essa vasopressina e lembrar do glucagon certo bronquispasmo salbutamol pode fazer até IV polos IV lembrar do sulfato de magnésio que pode ser usado falo até de gravidez você vai fazer o deslocamento uterino e cesareana dentro de 4 minutos se parar da carne respiratória isso é um manejo de crise na parada da carne respiratória na gestão você tem que retirar o bebê em 4 minutos em tarde de parada e aí fala de agonagem diferencial e o manejo pós-crise era isso pessoal valor bom acabei não incluindo na aula da sessão algumas definições que são importantes para a gente entender a classificação das reações e aí eu resolvi fazer essa inclusão desse pequeno vídeo para vocês entenderem as definições das reações bom essa revisão de hipersensibilidade a drogas a fármacos não alérgica reações de hipersensibilidade não alérgica a fármacos ela traz algumas definições ela define primeiro as reações a fármacos relacionadas a própria propriedade farmacológica do fármaco ele cita aqui a sedação em pacientes que tomam os antihistamínicos ele fala de tipo C que é com doses cumulativas o tipo D uma reação mais tarde aos fármacos tipo E sintomas de abstinência e ele inclui aqui no tipo B reações imprevisíveis e não baseada nas propriedades farmacológicas do agente e essas reações são baseadas principalmente ou totalmente no paciente ou seja em característica do paciente e estão incluídas nessas reações a intolerância a índiosicrasia e as reações imunológicas imunológicas bom a alergia já é definida como reação de hipersensibilidade iniciada por mecanismo imunológico específico né e existe sempre uma confusão nesse aspecto de se incluir como reação alérgica apenas reações mediadas por Higiene porém na realidade qualquer reação imunológica com mecanismo específico específico a determinada substância determinado antígeno ela pode ser considerada alérgica desde que tenha um mecanismo imunológico né e aí não inclui apenas as reações via IgE reações mediadas também por células e reações mediadas por IgG né e a reação de hipersensibilidade de maneira geral que é uma definição mais ampla né inclui sinais e sintomas objetivamente reproduzíveis iniciados pela reposição a estímulo definido em doses toleradas por pessoas normais e elas podem ser idiosincrásicas ou imunológicas e aqui embaixo a gente tem esse gráfico né hipersensibilidade ao fármaco né dividido em alergia ao fármaco que pode ser mediada por IgE ou não mediada por IgE e essas não mediadas por IgE podem ser mediadas por células ou IgG e tem as reações de hipersensibilidade não alérgica né que antigamente esse tipo de reação chamava-se anafilactoide atualmente é um termo em desuso e procura-se falar não alérgica né e os mecanismos não alérgicos eles são mecanismos que estão relacionados à ativação de células efetoras por mecanismos não imunos eles ainda não são tão bem descritos mas exemplos desse tipo de reação por exemplo a reação hipersensibilidade ao contraste pela ionicidade do contraste ou a própria estimulação direta via moncomicídeo então esses conceitos vão ajudar a entender quando a gente fala de reação alérgica reação não alérgica reação a própria antigamente como se usava a reação anafilactoide no sentido de a gente não confundir alguns conceitos obrigada leitura